Música Nesse dia que Deus fez Vem chegando a companhia Dos sagrados santos reis Oh que dia tão bonito Nesta hora de verdade Santos reis as pois anuncia Está chegando de viagem Veja que hora bonita Nesse dia tão contente Eu saldo o meu festeiro E todos que estão presentes Boa tarde para todos Que aqui presentes estão Chegamos com a promessa Sua linda intenção Veja só que dia é hoje Veja só que hora é esta Meus três reis está chegando Para cumprir sua promessa Chegamos com a promessa Neste dia que Deus fez Como assim nós prometemos Estamos aqui outra vez O versus que eu falo agora Num espaço de um segundo Vai levando a estrela Para um arco segundo Passa a mão primeiro Vai levando a estrela Até um arco segundo Vai andando meu festeiro Com seu coração profundo Vai chegando com a bandeira Neste arco verdadeiro Para saudar seu lindo arco Capitão canta primeiro Vai levando a estrela Vai levando a estrela Volte a estrela Com seu coração profundo Vai levando a estrela E os sonhos estão sendo vivos E o povo vai pra fazer a ação da chave E o povo vai pra fazer a ação da chave E o povo vai pra fazer a ação da chave E o povo vai pra fazer a ação da chave E o povo vai pra fazer a ação da chave E o povo vai pra fazer a ação da chave E o povo vai pra fazer a ação da chave E o povo vai pra fazer a ação da chave A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. O meu amigo pesqueiro, oi lhe larai, oi lhe larai, vem pegar a nossa guia, oi lhe larai, oi lhe larai. O meu amigo pesqueiro, oi lhe larai, oi lhe larai, oi lhe larai, oi lhe larai, oi lhe larai. O meu amigo pesqueiro, oi lhe larai, oi lhe larai, oi lhe larai, oi lhe larai. O meu amigo pesqueiro, oi lhe larai, oi lhe larai, oi lhe larai, oi lhe larai. O meu amigo pesqueiro, oi lhe larai, oi lhe larai, oi lhe larai. O meu amigo pesqueiro, oi lhe larai, oi lhe larai, oi lhe larai. O meu amigo pesqueiro, oi lhe larai, oi lhe larai, oi lhe larai. O meu amigo pesqueiro, oi lhe larai, oi lhe larai, oi lhe larai. O meu amigo pesqueiro, oi lhe larai, oi lhe larai, oi lhe larai.